E aí pessoal, beleza? Hoje vamos dar prosseguimento aqui para a reforma da semeadeira Tornado 1300. Já agradeço por assistirem, deixem seu like e aí acompanhem os nossos vídeos aí. Agora já terminei de lavar ela aqui e vamos começar a lixar aí, tirar o máximo de ferrugem que for possível, passar o convertedor e soldar ela aqui, né? Primeiro soldar ela aqui. Agora vou começar a lixar ela aqui com a escova de aço, com a esmeadeira aqui também na escova de aço. Bom pessoal, agora que voltou a energia, vamos dar continuidade aqui, vamos passar um lava jato aqui nessas peças e deixá-las preparadas aí para a pintura. Nós passaram a noite aí no diesel trabalhando aí, para soltar aí o máximo de sujeira que der. Os parafusos ficaram todos aqui no diesel, de molho, para ficar tudo bem limpinho aí. E depois a gente poder montar de volta aí. E depois a gente poder montar de volta aí, vamos lá. E depois a gente poder montar de volta aí, vamos lá. Bem, finalizamos aqui a lavagem aqui da... do chassis da máquina, né? Lavamos por baixo aqui tudo. Aqui eu acho que é um reforço que foi adicionado posteriormente. E não trataram bem a ferrugem aí e pintaram por cima. Aí podem ver que é uma ferrugem bem grossa aí, que foi se adicionando aí o material. Aí vamos ver se conseguimos acessar tudo aqui, para ir arrumando. Dar uma boa lixada aí, passar o convertidor, lixar algum buraco que tem aí. E aos poucos ir reparando ela aí. Isso aqui também já passei um jato. Agora é só deixar pegar um sol, né? Esperar vim as peças novas e depois montar tudo de volta aí. Soldar esses buraquinhos aí que ficou, né? Mais uma rachadura aqui. Não sei se ficou muito material. Provavelmente vamos ter que adicionar o material aqui, como foi feito nessa parte. Algumas coisas o cara vai reparando só na hora que começa a usar. Essa aqui é uma solda feita posteriormente, ó. Está um pouco mais grossa, hein? Não sei se foi substituído essa. Acho que aqui foi cortado, ó. Provavelmente aqui foi cortado e adicionado depois essa barra aqui. Não sei se desse outro lado foi a mesma coisa. Aqui parece ser uma solda um pouco diferente da original, hein? Alguns detalhes que vai reparando só na hora que está mexendo mesmo aqui na parede. Então agora eu vou passar a esmerilhadeira aí e vou tentar soldar essa parte aí de baixo. Eu tenho um cano ali. Aquele cano aqui. Que eu tirei aí de um poste de luz que a gente tinha aí no meio. E vou ver se dali eu consigo tirar um cano para fazer um reforço aqui de baixo. Tirar um pedaço aí. E já dá uma reforçada a mais na estrutura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa coisinha aqui, né? E o tanto que dá pra movimentar ela pra um lado, pro outro, não é o suficiente pra tirar esse rolamento. Esses aqui conseguem trocar, mas tipo, ele não tá com folga, ó. Amanhã dá uma olhada aqui. Eu vou deixar aqui em cima da mesa, eu lavei eles bem e deixei eles secar ali. Eu acho que depois tem que passar o desengraxante ainda. Mas eles não tão com folga aqui. Esse aqui também não. Eu acho que o que mais judia é esse aqui que passa o eixo no meio. Mas como eu falei antes, acho que a gente bota uma... Ó, esse aqui também não tem folga, ó. Não vai pros lados. Agora esse aqui já vai, ó. Amanhã tu dá uma... Uma tenteada. E é esses aí que não dá pra tirar. Então acho que não sei, não vale a pena aqui. Porque a hora que botar o retentor, penso eu que vai parar de vazar nessa parte aqui. E utilizando o graxa com óleo aí. E daí trocar esses rolamentos só pra trocar, acho que não é preciso. Qualquer coisa no futuro aí, se continuar incomodando, a gente tira de novo ali. Até agora que a gente já tem o vídeo e já conhece mais ou menos como funciona. Se for ver naquele manual lá, tem um que dá pra abrir aqui no meio. Um modelo dessas caixinhas. Que tu tira os parafusos e abre ele aqui assim. Eu acho, né? Que tu imagina que pra botar esse eixo aqui não ia ser difícil. Tu vai batendo ele aqui e com o rolamento do outro lado. Agora tirar esse rolamento com esse eixo dentro não tem como pegar ele, sabe? Eu não consegui pensar um jeito de tirar isso daqui. Bom pessoal, no próximo vídeo eu vou mostrar, vou explicar pra vocês como se faz pra remover esse eixo aí dessa caixinha. Eu fui no posto de atendimento aqui, na assistência técnica da Estara, aqui da nossa região, que fica em Dom Pedrito. E conversando com um mecânico lá, eu consegui descobrir aí uma forma de remover esse eixo aí. Pra quem quiser realizar o reparo, no próximo vídeo eu vou mostrar como se faz pra conseguir substituir esses rolamentos aí dessas caixinhas laterais. Aguardem pro próximo vídeo. Eu acho que por isso que o único vídeo que tem ali no YouTube, o cara pega e troca essas caixinhas inteiras, né? Mas eu acho que não é necessário, vai funcionar bem do nosso jeito aí. Eu acho que não é necessário. Agora sim, limpei bem a área aqui. Eu vou soldar até onde eu alcancei aí com a esmelhadeira. Vamos ver se fica melhor a solda desse lado aqui. Bom, essa solda aqui já ficou melhor a solda. Ainda ficou um degrauzinho ali, mas como eu limpei, ela pegou bem naquela linha ali que eu tinha limpado. Aí por cima da ferrugem aí, da graxa, ela não vai pegar, né? É isso aí, fundiu bem aqui as peças e já vai ser o suficiente aí pra proteger um pouco mais aí a nossa semeadeira.